A gente escolheu para vocês agora o movimento de uma sinfonia de Johannes Brahms e Brahms é um cara que ele ama de uma forma muito cristalina, é muito etérea e é quase assim como um amor muito puro, muito claro e eu tenho certeza que vocês vão cantar com a gente, mas não vão cantar com a voz vão cantar com a alma muita gente acha que a Osba troca o repertório de clássico pelo pop e não é verdade porque a Osba tem um repertório de 92% de música clássica durante o ano todo mas claro que muitas vezes aparece nas redes sociais são esses concertos como esse agora, como o Baine Concerto, como São João Sinfônico como o Cine Concerto mas os nossos concertos de música clássica também estão cheios e eles também estão esperando por vocês eu queria... obrigado gente, viva a Osba se você ainda não está presente nos nossos concertos de música clássica o momento é esse agora, de você se apaixonar por essa música são seis minutinhos, eu quero crer que essa concha vai ficar seis minutinhos em silêncio seis minutinhos, seis minutinhos em silêncio para ouvir uma sinfonia de Johannes Brahms em silêncio e pensem, pensem nos seus amores todos eles, não importa quem está do seu lado agora pensem no que passou e pensem no que está do seu lado agora também claro, principalmente pensem no que você viveu de amor na sua vida pelos seus pais pelo seu irmão, pelos seus amigos eu quero que esse momento vocês dediquem internamente para pensar no amor ok? Sinfonia número 3 de Johannes Brahms O que você viveu de amor? Como é que dá um ar pra afinar a orquestra, gente? Seis minutinhos de interação interna. Isso vai ser histórico. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL